Bom dia, bom, a gente acordou, já são praticamente 8 horas, vamos agora tomar o pequeno almoço, já estou com o feio pessoal no cara, fazer o skin care, coloquei portanto o seu toalho e vamos agora tomar o pequeno almoço, já estamos de bons sapos, vamos direto à praia das rocas, vamos conhecer aquele e o que temos, vamos lá ficar vinte, só para ver, então bora lá, comei por um novo dia. Bom gente, já tomamos o pequeno almoço, eu não filmei nada do pequeno almoço, é um pequeno almoço bem simples, mas jeitinho, porquê que eu não filmei, está aqui a força de aérea portuguesa, estão a ver aqui os autocarros, e estava lá muita gente e não ia filmar, não é? Então, não deu, estou com o mesmo estilo de ontem, ou porquê? Já estamos de biquini assim, porque eu esqueci, alguém pode meter para lá, não é obrigado, deixa eu ver. Eu tenho 4% eu já coloco, eu já coloco, ai estou com a boca suja, eu esqueci daqueles vestidos pós praia, sabem, das saídas de praia, eu esqueci, então eu vou utilizar este vestido como tal. para esse efeito, pronto, eu vou ter que usar hoje, e amanhã ela é práctico de tirar e assim, então vai ser o que eu vou utilizar. Vamos então agora em direção à praia das rocas, vamos passar lá, por lá o dia. Chegamos, finalmente chegamos, fomos por um caminho, não tinha nada a ver, tivemos que voltar para trás, eu penso que andamos para o meio da sede, para o meio do monto, da estrada, tivemos que voltar para trás, e finalmente chegamos, viemos para a outra estrada, chegámos santinho, agora vamos então, ver se está a abrir neste momento, ou ainda não abriu, que abre às 10, já são 10, já são 10, por isso, ui não trazeste só com as toalhas, olha aqui que eu levo, isso, bora lá então. Música 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 Já nos instalamos, viemos para esta ilhinha, é completamente gelada, a água está gelada, também eu acho que hoje não está, por enquanto, aquele calor, os miúdos já estão a aproveitar, então, bom, então aqui é a entrada do nosso quarto, eu disse que ia gravar, não é quando ele estivesse mais limpinho, ai meu Deus, estou até batido com outra coisa, tenho aqui este mini corredor, aqui é a casa de banho, até posso-vos mostrar já, bem simples, é grande, tem especioso, mas é simples, assim, um pouco antiquado, mas pronto, vai servindo, sim, a banheira, chuveira, agora nós pedimos, não tinha frigorífico, nós pedimos frigorífico, então, ligamos ali a ficha e ficou mesmo aqui no meio, então, aqui é o quarto, aqui está a cama de casal, tem roupeiro, então, é ali uma mozinha que já está cheia de tralha, vão ver, depois tem aqui a cama do Martim, e tem aqui outra cama da Leonor, aqui tem a janela, a piscina é do outro lado, aqui não dá para ver nada, nada, e esta é a vistazinha do nosso quarto, eu confesso que ao início eu estava, tipo, desanimada, porque realmente estava habituada a um género de quarto, que a gente teve, como vocês puderam ter assistido, mas a verdade, agora vendo, o quarto não é mau, em primeiro lugar é super espaçoso, a casa de banho é um pouco antiquada, mas de resto, não é mau, a gente não está aqui mau, enfim, são noiras, noiras, como é que existe lá, traumas, e é assim, é assim.